E aí pessoal do Bug Bites, tudo beleza? Como vocês tinham pedido, vou fazer mais um vídeo para vocês aí do IGTV e hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha parte do meu trabalho eu crio alguns pulgões, que eles são pulgões de laranja então, depois que eu uso as plantinhas de laranja que elas estavam com os pulgões, eu levo elas para dentro da estufa e aí lá na estufa eu trato essas plantinhas com um pouquinho de detergente diluído em água são 10% de detergente e o resto é de água então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso depois eu coloco tudo dentro desse pulverizador aqui que é um pulverizador que nunca a gente colocou nada de inseticida nada assim, porque a gente tem medo de matar os nossos pulgões então isso aqui é uma receita caseira para você matar pulgão se você tiver pulgão na sua plantinha se a sua mãe tiver com problema de pulgão se você tiver pulgão na sua horta, alguma coisa assim é só você usar 10% de detergente e 90% de água que o detergente vai matar os pulgões beleza? então agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz e depois eu vou mostrar eu aplicando lá na estufa até mais é bem simples, eu coloquei 250 ml de água aqui nessa proveta e eu vou colocar 250 ml de detergente neutro depois eu vou colocar mais 4 desses aqui e mais 250 ml de água de novo para daí eu ter 250 ml de detergente e 2.250 ml de água e aí vai ser 10% de detergente que eu vou misturar e vou colocar tudo aqui dentro desse pulverizadorzinho aqui mas você pode colocar dentro de alguma coisinha para borrifar a água alguma coisa assim que funcione igualzinho agora eu pego toda essa parte aqui que já está diluída nisso aqui coloco aqui dentro do meu pulverizador e aí eu vou encher mais 4 desses aqui 4,5 desses aqui para dar 10% de água agora essa aqui é a última medida de água que eu vou colocar agora é só fechar e dar uma chocalhada para misturar agora vamos lá pulverizar bom, agora eu estou aqui na estufa e eu vou pulverizar as minhas plantinhas com água e detergente a 10% pulverizar ela para dar uma boa molhadinha e aí todo pulgãozinho que estiver aqui ele vai morrer certo? então vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Essas aqui são as outras plantinhas, que elas ficam separadas ali das outras. Esse aqui foi um método caseiro que você pode fazer em casa, para você controlar pulgões que tem na sua hortinha, alguma coisinha que você tenha na sua casa. Ele não convém para grandes cultivos, porque senão o pessoal ia ter muito trabalho, então normalmente vale mais a pena eles aplicarem um inseticida. Se você tiver alguma praga, se você tiver algum problema com praga, a nossa sugestão aqui do Bug Bites é você procurar um engenheiro agrônomo, porque a gente não pode resolver o problema de todo mundo, né? Essa semana a gente também colocou, o link está aí na bio, a nossa entrevista com a Bruna Merlin, ela falou um pouco sobre o trabalho dela, não deixem de conferir, e também não deixem de comentar o que vocês acharam desse vídeo que a gente fez, e também de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que a gente sempre vai colocar algum vídeo, alguma coisa bem legal. Beleza? Então até a próxima!